Motorista perde o controle de ônibus do carro e capota na BR-369. Um veículo Del Rey, cujo condutora não foi identificado, capotou após perder o controle na BR-369, vindo a cair na pista que dá acesso à Avenida Brasília. O carro caiu de uma altura de 10 metros e o motorista levou muita sorte por não ter morrido. Veja só. Sangrou ali, hein? É, teve ferimentos, né? E onde fica exatamente o motorista, né? Onde aconteceu o amassado maior. Agora, a PM chegou até o local para controlar o tráfego de veículos até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Que coisa, hein, Diogão? Olha lá. Milagrosamente se salvou. Mas eu estou entendendo assim, acho que tem como consertar o teto, sim. Estragou mais o teto, você acredita? Será, Diogo? Sim. Mas dá um trabalho, viu? Ah, dá um trabalho. Dá trabalho.